A grande conquista da Revolução Francesa é que definiu claramente o que é privado e o que é público. Isso aqui, ó, é público. Isso aqui não é privado. Me desculpem aqueles que acham que tem direito de deixar o carro aqui, mas não tem. Hoje nós estamos tendo, né, praticamente a última etapa do que nós chamamos de etapa de participação social do Plan Mob, presencial. Está aqui os militantes da causa, vamos dizer assim, tal, o ciclista vai se reunir agora numa sala para debater o projeto, o plano cicloviário de São Paulo. O idoso está aqui, vai debater na sua sala perspectiva a mobilidade para o idoso, a pessoa com deficiência e assim por diante. Vale para também, inclusive, os usuários do carro. Aqueles que são contra uma cidade, uma mobilidade, ou aqueles que querem se apropriar do espaço público, que é uma conquista que já tem 200 anos atrás, que o privado não pode ocupar um espaço público, se ele insiste em ocupar espaço público de forma privada, que venha debater. Essa é a graça da democracia e isso é uma garantia, uma conquista da humanidade, não é uma conquista de um país apenas. Até para começar a romper essa ideia de que existem barreiras entre a população e a administração pública. Na verdade, existem barreiras culturais, históricas, mas não reais e não concretas. Eu também quero registrar, aproveitar, e que temos também a participação digital. Você que está nos assistindo pode olhar lá no site da Secretaria de Transporte, que tem uma hora lá que fala em Plamob, bem destacado. Lá você entra e tem um campo que se chama consulta de opiniões, que nós queremos que tenha o máximo possível. Portanto, hoje estamos felizes, inclusive, porque a militância da mobilidade cresce a cada dia mais em quantidade e em qualidade.